Segurança apertada em Bagdad, no Iraque, à medida que os fundamentalistas do Estado Islâmico se aproximam da capital. A situação na estratégica província de Ambar, no oeste do país, é delicada e muitos iraquianos admitem que possa vir a cair nas mãos dos combatentes extremistas. Os responsáveis locais pedem ao Governo Central que autorize o envio de soldados norte-americanos para o terreno antes que seja tarde demais. A possibilidade já foi excluída pelo chefe de governo iraquiano. Os analistas consideram que a situação é grave. Os extremistas do Estado Islâmico são uma séria ameaça à segurança de Bagdad. As forças de segurança iraquianas costumam dizer que a entrada na capital é muito difícil, mas hoje em dia tudo é possível. A estratégia de guerra pode mudar. É importante lembrar que as forças de segurança do Iraque e a coligação internacional têm estratégias diferentes. Uma série de atentados semeou o caos este sábado em vários pontos do país. Aos ataques soma-se o nervosismo das milícias aliadas das forças governamentais, que por engano bateram a tiro quatro soldados iraquianos.